Jogo do Jacarelvis! No jogo do Jacarelvis, a gente tira uma carta e brinca de fazer o que a carta pede. Só termina quando a gente acha a carta do Bem-Bem! Vamos jogar! Na corda bamba! Braços abertos! Andando e equilibrando! Isso! Muito bem! Fura a bolha! Manu sofrou bolhas de sabão! Vamos estourar! Agora bem alto! Nariz parejador! Surgiu um canteiro de flores? Vamos cheirar! Hum! Que cheirinho gostoso! Agora o cheiro é de chocolate! Voz de passarinho! Cante uma música! Pegue alguma coisa para servir de microfone! Agora imitando um passarinho! O lixo é o meu tesouro! Você é um pirata do lixo! Vamos pegar o lixo e jogar na lixeira! Todo mundo jogando o lixinho da lixeira! De onde vem? Você é um detetive! Use sua lupa imaginária para ver coisinhas pequenininhas bem de perto! Olha que legal! Pula! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.